O lei mais romântico do que nunca Quando virou a minha linha Num momento de saudade O teu amor era mentira Desmanchou na maldade Desmanchou na maldade a nossa felicidade Ou a todos nossos beijos Desejos loucos Tudo o que planejamos Ficou no passado Tudo o que planejamos Ficou no passado Chorar hoje não importa O passado não volta E se um dia retornar O amor não será o seu Você me perdeu Você me perdeu E se um dia É tornar o nosso amor Não será o seu Você me perdeu 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 Você me perdeu